Oradores e turistas de Foz do Iguaçu ficaram encantados com a abertura da programação de Natal ontem à noite. Em um palco montado no centro, teve a apresentação de um espetáculo com acrobacias, dança e música. Uma árvore de Natal foi aberta e trouxe a estrela da noite, o Papai Noel. Além do show, muita gente aproveitou para tirar fotos nas luzes que estão por todos os lados. Que delícia, então parabéns aí a Foz do Iguaçu a essa estreia da programação de Natal que com certeza foi muito linda. E eu quero agradecer a sua companhia porque o Notícias da Massa fica por aqui. Muito obrigada pelo prestígio da sua audiência. Para mais informações, acesse o nosso portal de conteúdo, redemassa.com.br. Tenha uma ótima noite e até amanhã, a partir das 19h15, estarei aqui te esperando. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho